Galera Bom dia, boa tarde galera, boa noite A hora que você for assistir o vídeo aí Tamo junto aí galera Galera, o sertão tá verde, tá uma beleza Voltando do sertão aí galera, eu fiquei de fazer Esse vídeo aí, agradecendo A todos os meus inscritos aí, comentários de vocês Quero dizer a vocês que tamo junto aí, obrigado pelo carinho de todos vocês Hoje é sábado galera, sábado, hoje é quanto bem viu, 10? 10 de 12 10 de 12 galera Galera, agora é 4 horas da tarde Eu ia dar uma entrada em pesqueira Hoje ia ser pesqueira Pra nós assistir aí Galera, mas infelizmente Não vai dar Por causa do horário, porque quando eu chegar em pesqueira Já é a noite E eu resolvi fazer o vídeo agradecendo A vocês Aqui na estrada mesmo Deixe eu, vamos começar aí Como é o nome do rapaz hein Robson Santos Robson Santos Da cidade de Jalpinambuco Aí Robson, mora em São Paulo Robson, obrigado pelo carinho aí meu irmão Obrigado por tu seguir a gente aí É... É... Jalpinambuco Eu tenho muitos inscritos de Jalpinambuco Cidade querida aí Tá... É... Gana de açúcar aí Falou meu irmão Obrigado Robson Tamo junto meu irmão Um abraço pra tu e a família aí Tá em São Paulo agora né Obrigado pelo carinho meu querido Tamo junto Cícero Martins Cícero Martins da cidade Cícera 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 Martins Cícera Martins Cidade de Jurema Da cidade de Jurema Grande Jurema Moro em Minas Gerais Cícera é Jurema Cidade muito linda Eu estive filmando Jurema a duas vezes O pessoal gosta muito de Jurema Cícera É... O prefeito capricha mesmo na cidade É... Parabéns pro prefeito em Jurema Uma cidade bem limpinha Bem organizada Cícera Obrigado pelo teu carinho Por tu seguir a gente aí Quero dizer a vocês Tamo junto E um abraço aí Pra tu e a família aí Obrigado pelo carinho Vamos pro próximo José Carlos José Carlos É José Carlos É de São Paulo José Carlos Obrigado pelo carinho Meu irmão José Carlos É um seguidor meu Que sempre me ajuda Compartilha o vídeo aí Com a prima dele Da... Luruega Da Luruega É... É... É que ela morava em Recife Na Luruega aí Não é? Que é muito A gente tem que ir pela etapa Toda semana a gente agradece A 10, 12 O vídeo não ficar muito longo E a gente... Vamos levando Vamos seguindo em frente aí Obrigado pelo carinho Vamos pro próximo aí Aldair e sua esposa Sara Aldair e sua esposa Sara Da cidade de... Ipubi É... Aldair Eu estive em Ipubi Ontem É... Mas... Você mora em São Paulo É... Aldair E Sara Obrigado pelo carinho De vocês dois aí Ipubi É uma cidade também bonita A gente sempre tá por lá É minha área de eu andar Aldair Obrigado pelo carinho meu irmão Pro tu e tua família aí Um abraço pra vocês Quero dizer pra vocês Tamo junto aí Aldair e Sara Valeu Tamo junto meu irmão Vamos lá pro próximo Jó Aiz Jó Aiz Aiz Cabo de Santo Agostinho Não O nome dele Jó Joás Joás era Caminhoneiro também Será que já tá aposentado? Joás Joás Obrigado meu querido Pelo carinho Você já trabalhou Em caminhoneiro Você sabe Que é uma profissão Muito puxada Não é? A gente viaja a semana inteira Graças a Deus Jó É Graças a Deus Que a gente Sempre final de semana A gente tá em casa Curtindo a família De boa É E No meio da semana A gente tá na estrada Graças a Deus Que é um percurso Que todo final de semana A gente tá em casa Mas tem muito companheiro nosso aí Que passa meses Sem vir em casa E eu sei que é puxado É muito puxado A estrada Joás Deixa nós Realmente cansados Você Dirigir o dia todo Onde chega no final da tarde O caba tá só a bagaça Mas é isso aí Joás Obrigado pelo carinho Quero dizer Tamo junto aí Vamos que vamos Meu amigo Amaro Oliveira Da cidade de De Alpinambuco Mas mora em Fortaleza Amaro Fortaleza Amaro Trabalhou aí pro Mati Cortando cana Amaro cortando cana Ele falou algum engenho Alguma coisa Amaro Que mandei todo Amaro Oliveira Olha galera Você veja Amaro Ele Da cidade de Jacuíne Nabuco Trabalhava cortando cana Hoje é um seguido meu Que eu sempre mostro Jacuíne Nabuco Eu estive em Jacuíne Nabuco Já Duas vezes Eu fui três fazendo vídeo Em Jacuíne Duas vezes Uma foi pro centro Outra a gente foi Pro bairro da areia A pedido dos inscritos A gente vai na hora E a Amaro Também tá aí Assistindo a gente Seguindo a gente Mas obrigado pelo teu carinho Ele tá em São Paulo Agora Fortaleza Amaro Obrigado meu irmão Tamo junto Obrigado Eu abraço Eu abraço pra tu e a família Aí meu querido Vamos que vamos Daniel Amaro Da cidade de Angelim Angelim é a cidade Fica ali Próximo de Garanhuns Eu estive em Angelim Já faz um bom tempo Já que eu estive ali Em Angelim É É O Daniel 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 Eu estive em Angelim Aí na tua cidade Filmei tua cidade Aí Uma cidade bonita Limpa Querida Pelo povo aí Daniel Obrigado pelo teu carinho Meu irmão Por tu seguir a gente Aí Por tu mandar Comentário Pra nós Aí Num vídeo Aí Obrigado meu irmão Tamo junto Aí E é isso aí Daniel A gente vai botando um vídeo aí Pra vocês Pra nós assistir Da forma que a gente pode A gente tenta É Melhorar pra vocês aí Olha cara Deixa eu dar uma parada Vou mostrar um negócio pra vocês aqui Coisa rápida Deixa eu dar uma parada Vou mostrar aqui Vamos Galera olha Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Aqui ó Deixa eu dar uma descidinha aqui A gente Olha galera Deixa eu mostrar pra vocês Melhorou muito né O canal aqui galera Olha Deixa eu Mostrar pra vocês aqui Galera Essa água aqui Ela vem do rio São Francisco Galera Tá nada Olha galera A gente tem uma paradinha aqui Pra mostrar pra vocês Olha Espia como melhorou galera Essa obra aqui galera Foi muito importante Tá vendo né Olha Vai-se embora Olha galera Essa Travessa Sertão Todinho Olha O cabal Eu já fiz uma caixa D'água ali Essa água É pegada Daqui do canal E desce Pra vila Pra atender o pessoal Galera Aqui era muito Rir d'água Olha Deixa eu mostrar aqui Olha a marca Não tá do outro lado Não tá do outro lado A gente tem que ter cuidado Aqui A berra aqui É ligeira E a gente tem que ser mais ligeira Senão a gente não Olha galera Agora galera A água é bem Limpinha Olha Olha galera E muito peixe Galera Olha Olha que é peixe Olha pra ali Ô ô ô ô ô Ô Gilvão Olha que é peixe Tá vendo galera Coisa mais linda do mundo Olha que é peixe Tilápias Olha lá Olha lá Não é que é É É É muito Olha que ferramenta Ave Maria Que abalha a ponte todinha Muito tilápia Galera Olha Muito bacana Olha lá A marca A gente tem uma Paradinha aqui Rapidinho Pra mostrar isso a vocês Olha como tá chovendo ali Lindo Agora o sol em cima E a chuva Galera O sertão aqui É loucura É chove É sol É chuva Olha Deixa eu começar Galera Galera É isso aí Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês Agora Vamos seguir viagem Próximo Próximo é Pera Deixa eu arreitar Vamos lá Severino Melo Severino Melo Severino Melo Segura um pouquinho Deixa eu falar Galera Tô vendo aí Deixa eu arreitar aqui Galera Galera Essa caixa d'água Que eu mostrei aí Ela ficou pra Atender O pessoal Da 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 vila Aqui dentro Olha o pessoal A galera Aqui era muito ruim D'água Mas Com essa obra aí Ela ficou ótima Ficou bom demais Sabe É pro pessoal Da região Aqui Tudo bem atendido Com água Água é limpinha É uma beleza A água Toda do Rio São Francisco Alô galera Vamos lá Vamos pra mais um amigo Severino Melos Da cidade De Jurema Severino gosta Do em vídeo Longo Severino Vê Teve uma vez Que eu fiz um vídeo Lá atrás Fazendo uma votação O pessoal aí Um gosta de vídeo longo Severino já gosta De um vídeo longo Outro gosta de vídeo curto Mas Severino Tá certo Porque não tem como Eu mostrar A cidade Com vídeo curto Porque galera Não tem como Eu entrar na cidade E sair Com 10 minutos Não é Até porque A gente precisa Mostrar as coisas Com detalhes E com 10 minutos A gente não consegue Fazer nada Meus vídeos Severino Meus vídeos Ele tá aí Em média De 15 20 minutos Tem vídeo Eu vi um vídeo Em Vitória Que deu 40 minutos Até eu achei Que realmente Ficou longo Mas Pra eu mostrar O bairro Que eu queria mostrar O pessoal Eu tinha que fazer isso Infelizmente De 30 A 40 minutos Mas até Pra mim Ele tá Seguindo Nesses vídeos Assim Ele é mais Trabalhoso Mas a gente Devagazinho Consegue Mas meus vídeos Tá aí Seguindo Em 15 A 20 minutos Ele é da cidade De Jurema Eu tenho também Uma Outra Seguindo Da cidade De Jurema Eu tenho bastante Esquito Da cidade De Jurema Uma cidade Que eu botei No ar E graças a Deus Tá sendo Bem curtida Também E Tamo junto Aí Obrigado Pelo teu carinho Meu irmão E abraço Pra tua família Aí Quero agradecer Também O meu pessoal De Serra Talhada Eu tô com um vídeo De Serra Talhada Galera Aqui Tá aí 11 mil Mobilizações Parabéns Pelo vídeo É o Tá no top Aí Serra Talhada Palmares Palmares Tá com 5 mil Mobilizações Palmares E eu não fiz Palmares Todo Mas eu acredito Que segunda-feira Eu vou fazer Mais um vídeo De Palmares Mais um detalhe Aí De Palmares Aí Obrigado Pelo carinho Vamos pro próximo Ailton 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 Da cidade Do Recife Ailton Obrigado Pelo carinho Meu irmão Quer dizer Estamos juntos Aí Recife É a cidade Do trânsito É Cidade Velha O cara Foi pra Recife Aí Não pegava Um trânsito Não passou Em Recife Geralmente Eu não faço Entrega Em Recife Quando eu vou Passar em Recife Eu vou Pra João Pessoa Mas mesmo Assim Em cima Da BR Ailton Pega Um engarrafamento Enorme Ailton Obrigado Pelo carinho Ailton Obrigado Pelo carinho Tamo Junto Vamos pro próximo Johnny Cidade de Maraial Cidade de Maraial Mora no Paraná Londrina Mora no Paraná Londrina Johnny 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 Obrigado Pelo carinho Meu irmão Maraial Também É uma cidade O pessoal Realmente Gosta De curtir Maraial Maraial Tá aí Média De Três mil Vidações Johnny Obrigado Pelo carinho Meu irmão Tamo junto Aí Um abraço Patrulha Família Galera Hoje É sábado Eu vou embele Pra vocês Levanta aí Esqueci galera Esse vídeo Baixo A gente Deu uma paradinha Ali atrás Pra mostrar O canal Pra vocês Dar água Ali E Esquecemos De levantar Ainda bem Que foi um pedaço Pequeno E A gente Deu logo fé Né galera Ainda bem Não teria ficado Um barulho Forte No vídeo Tem mais algum aí Galera E é isso aí Esses foram os inscritos De hoje Que a gente Agradeceu Mas a gente Temos galera Bastante aí Pra agradecer Viu galera É Eu resolvi fazer Esse vídeo Pra vocês Toda semana Descendo Galera No sertão Pra mostrar um pouquinho A estrada Pra vocês Né Vendo o nosso Sertão Do Pernambuco Com um taça Maravilha Todo verde Que tem chovido Por essa região Todinha aqui A gente gostaria Galera De fazer Mostrando hoje Pesqueira Mas não vai dar Por quê Porque a uma hora Dessa Já vai dar Quatro e meia Da tarde Eu tô longe De pesqueira ainda Quando chegar lá Já é a noite E vai ficar ruim Da gente Fazer o vídeo Da cidade Porque a noite A gente não consegue Mostrar Detalhes Pra vocês aí A noite Fica mais complicado Não é Gosto de fazer De dia Mas fica Pra próxima semana A gente pode Descer um pouco Mais cedo E chegar Num horário bom Falou meu irmão Quer dizer a vocês aí Que tamo junto Obrigado pelo carinho De todos vocês E que Deus abençoe A todos nós E vamos que vamos E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser galera Vamos que vamos